Vamos para o ponto forte desse jogo, que é a gameplay. E a gameplay, ela tem várias coisas. Ela tem gameplay de nave, ela tem gameplay de moto, ela tem gameplay gameplay da tiro, ela tem gameplay de movimentação mapa, ela tem gameplay de parkour, tem puzzle, tem tomada de decisões, tem exploração, tá? E uma das coisas boas que esse jogo faz é conseguir mesclar tudo isso, tem stealth também, tudo isso nas missões de maneira muito bem feita, que você não fica meio que dividido tudo, você vai utilizando todos os recursos e habilidades que você tem de uma maneira só e é muito legal, muito legal, tá? As missões que eu fiz tiveram várias coisas, eu vou começar falando pelas sessões de stealth, ok? As sessões de stealth, galera, elas, na minha opinião, o que eu joguei estavam pouco polidas, eu acho que pode ficar melhor. O que é que é o negócio, galera? Você vai abaixar, você se esconde e tal, e você vai nocauteando os inimigos quando chegar perto e tal. Só que eles abusaram um pouco na boa vontade de... Ah, você dá estaquio no inimigo com o stealth, tem um outro te olhando e ele não te vê. Tava um pouco demais nesse jogo. Apesar de, por exemplo, eu falei no Assassin's Creed Mirage que o Stealth no Ubisoft virou um minigame. Não é mais pra ser totalmente realista, totalmente em silêncio, ninguém pode virar. Não, é você ter que conseguir encaixar as peças, no caso é finalizar os caras e tal, e tem algo aceitável. Os inimigos vão ser burros ali no Stealth, vão ser meio burros, mas nada tão absurdo. Esse eu achei meio absurdo, tá? Eu espero que isso seja melhorado, mas as sessões de stealth funcionam, na maioria das vezes. Quando você é pego, vira porradaria, mas tem missões que falha, falha total, tá? Se você é pego. O que eu não gostei muito, mas faz sentido pra lore do momento ali, ok? Então, a gameplay de Stealth eu achei satisfatória. Eu não sou um cara que gosta muito de Stealth, então tem que ser divertido pra mim. Eu achei que foi, porque quando você tá na Stealth, você tá explorando, você tá procurando coisas, você tá descobrindo, né? Aí tem parkour, você entra em passagem secreta, você sobe em coisas, você faz puzzles. Então, eu gostei das sessões de Stealth.